Boa tarde a todos. A Polícia Militar Ambiental em Barra de São Francisco, com a lição aí composta pelo terceiro sargento Gonçalves, KPM URI, soldado PM Justino, aborda a viatura de prefixo PA 077. Na data de hoje, 10 de 6 de 2021, em atendimento a uma denúncia feita 181 no distrito de São Geral do município de Acoporanga, foi feita a apreensão de quatro armas de fogo, sendo uma de calibre 44, uma calibre 36 e duas de calibre 22, bem como várias munições e vários pássaros que foram encontrados em situação de cativeiro. Neste momento, a Polícia Militar Ambiental encontra-se aqui na Delegacia da Polícia Civil em Barra de São Francisco, onde o acusado, bem como todos os objetos que foram apreendidos, serão entregues ao delegado para que possam ser tomadas as providências que o caso requer. E tem mais um vídeo produzido pela Polícia Militar Ambiental em Barra de São Francisco.